Amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meus amores, nesse vídeo de hoje eu vim trazer uma dica pra vocês que eu já tava querendo fazer esse vídeo já tem um tempo, só que eu não tava encontrando o produto pra mostrar pra vocês e falar sobre essa dica e eu encontrei hoje e vim aqui mostrar pra vocês. Eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa limpando a parede assim, o azulejo atrás do fogão que estava bem detonado de gordura, com esse produto que eu vou mostrar pra vocês e a gordura tava saindo com muita facilidade então me chamou a atenção, fiquei curiosa, falei vou lá ver se isso realmente funciona, porque quem não quer a gente tirar a gordura com facilidade eu por exemplo tô com muita dificuldade de fazer limpeza esfregar essas coisas assim, porque eu tô com tendinite tô fazendo fisioterapia e tudo, então não posso estar fazendo muita força pra limpar azulejo, essas coisas, então eu fiquei super curiosa, falei eu vou comprar. Esse produto é removedor de cera eu vou mostrar pra vocês gente, eu vou tentar passar lá no meu azulejo espero que vocês consigam ver direitinho, porque minha cozinha é um pouco escura e outra coisa, só uso nos azulejos, tá gente, pra tirar gordura, não sei pra limpar coisa e se funciona, tá? A dica que eu tô dando pra vocês é pra limpar aquela gordura que fica ali no azulejo, eu por exemplo que trabalho com frituras salgados pra festas, fica a parede sempre muito pipocada de gordura entendeu? Então a parede tá muito detonada de gordura, precisando realmente de uma limpeza tá? Devido a minha mão, eu não tenho limpado muito e eu vou lá mostrar pra vocês se realmente funcionou gente, será? Vou aplicar pra mostrar pra vocês como tá cheio de gordura aqui tá? Eu faço muita fritura, então trabalho com salgados, fica sempre respingado e eu não tô podendo fazer muita força, tá? Vou passando aqui pra vocês verem eu não tô podendo fazer muita força, o que não sai, gente, é que é problema do azulejo mesmo, tá? Porque o azulejo é muito antigo vou pegar esse quadradinho aqui entendeu? Eu não tô podendo fazer muita força, gente porque eu tô com problema na minha mão de tendinite então eu achei esse produto, eu ouvi falar que é super legal pra você tirar a gordura dos azulejos sem ter trabalho vou mostrar aqui, ó isso aqui, gente, deixa eu ver é um sujinho mesmo tem coisas que é do azulejo mesmo, entendeu? tá vendo, gente, como você passa não sei se tá dando pra ver porque a minha cozinha vamos ver essa parte aqui que tá bem detonada, ó ó, aqui tá vendo, gente? eu tô passando, ó aqui tem que dar mais uma reforçadinha no meio da azuleja porque, né, aqui pega uma gordura com mais força olha essa parte aqui ó lógico, gente, que é o que eu tô falando aqui pra vocês tem lugares que a gordura, ela tá mais entranhada aí você tem que, tipo, dar um pano aqui, ó pra passar pra vocês verem que tá escorrendo aqui uma sujeira aqui passar um pano olha tá vendo? tá vendo? bem bem assim, chocada como tira mesmo com facilidade entendeu? aqui esse aqui já tá bem entranhado a gente tem que fazer uma forcinha e essa esponja que eu tô aqui, gente também não está ajudando mas aquela gordura bem coisada, ó sai não demora muito não, gente tô chocada ó aqui e pra mim que não posso estar fazendo, gente muita força entendeu? eu fiquei assim boba como sai com facilidade, gente removedor de cera tá? removedor de cera pra tirar gorduras, assim, muito pesadas vou aqui que eu quero mostrar bem pra vocês, gente a minha cozinha é meio escura tá vendo? tá cheio de gordura eu quero passar no ângulo esse quadrado aqui eu quero passar no ângulo que vocês possam desculpa, gente desbarrei aqui que vocês possam perceber entendeu? não sei se a claridade dá entendeu? vamos aqui pra esse aqui, ó tá vendo? tá cheio de pinguim de gordura tá vendo, pessoal? vamos para esse quadradinho esses coisas que não saem, gente é do próprio azulejo, tá? não, não é da gordura de coisa, não é que fica mesmo no azulejo tá vendo? limpei esse limpei esse limpei esse aqui só que eu tenho que passar com mais coisa porque esse meinho aqui pega bastante gordura tá vendo? eu limpei esse tava com espelhinho de gordura limpei esse tá vendo, gente? aqui eu moro numa casa bem antiga tá vendo? eu limpei esse quadradinho que eu tô tentando pegar um ângulo que vocês possam ver entendeu, gente? não sei se vai dar pra vocês observarem bem como tá saindo com facilidade a gordura tô tentando fazer ao máximo assim pra vocês verem isso aqui, gente, é da azulejo mesmo, tá? isso aqui não sai tá vendo? então, assim o que eu achei que eu comprei pra fazer o teste entendeu? eu comprei pra fazer o teste pra ver se realmente saía e eu notei que tá saindo bastante realmente, gente com facilidade a gordura não sei se deu pra vocês verem espero que tenha dado pra vocês verem o produto que eu usei foi esse ó, removedor de cera tá? ele vem um litro tá? e lembrando pra vocês, gente lembrando pra vocês que eu limpei apenas os azulejos que ficam atrás, assim, na cozinha limpei apenas azulejos, gente porque não vão passar em armários em coisas que eu não sei se estraga, né? não sei eu comprei exatamente pra fazer esse teste pra limpar a gordura dos azulejos na cozinha principalmente aquelas gorduras que ficam atrás do fogão ali que vai respingando entendeu? então, com essa finalidade eu uso ele com essa finalidade de limpar a gordura pesada que fica nos azulejos da cozinha não limpar a geladeira armário, nada disso, tá, gente? que aí eu não sei se estraga ou não estraga eu não uso pra isso eu uso só pra limpar azulejos deixar bem claro aqui tá? tirar a gordura dos azulejos da cozinha e outra coisa eu quero lembrar também pra vocês, gente é que o ideal é você colocar um bombril junto com a a buchinha de lavar louça pra poder tirar mais facilmente eu ali não tinha não coloquei e mesmo assim eu já reparei que saiu fácil mas com o bombril sai mais fácil ainda tá bom, meus amores? espero que vocês tenham gostado dessa dica um beijo enorme fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo botei aqui pra falar mais uma coisinha pra vocês é tem que colocar pra você pra sair com mais facilidade tem que colocar um bombrilzinho no na esponjinha tá, gente? porque ali eu coloquei só a bucha a bucha, por sinal tava velhinha não deu pra mostrar assim 100% pra vocês o ideal é colocar um bombril na esponjinha molhar com o produto passar vai sair muito fácil gente vocês vão observar que vão sair muito fácil comigo aquela buchinha velha já saiu bastante imagine como botando o bombril vai sair mais rápido ainda tá bom, meus amores? e mais uma vez lembrando tá que é pra passar em azulejos apenas com aquela gordura pra fazer a limpeza tá bom, meus amores? eu voltei só pra repetir essas observações que é muito importante tá bom? beijos e até o próximo vídeo